Olha a atenção, o Marcão, o Marcão diz, o Marcão é muito é Mavu. Ah, o Marcão é muito é Mavu. Eita, Marcão foi ele que mandou, viu Marcão? Gravou as vinheta. Quer leite? Beijinho, beijinho. Meu primo, olha a atenção, chegou o grande dia do festival, a Arena Pop. Hoje tem Henrique e Juliano, aviões do forró, César Menotti e Fabiano e forró pegada. E você, já garantiu seu ingresso? E quem está lá é o repórter Juvenal Ribeiro, para trazer ao vivo todas as informações, dos preparativos para esse grande show, e você garanta seu ingresso, hein? Vamos lá, Juvenal Ribeiro, está tudo certo, tudo preparado. Vai ser demais, Juju! Olha o óculos do bicho. Muito bom dia, Beto, bom dia a todos, é verdade, tudo pronto, hein? Para a noite, ó, só nas manhas, né? Pois é, observe aqui, ó, olha os palcos aqui, sente só o clima, você que está em casa, e que já está se preparando para a noite vir aqui. Olha, dois palcos enormes, com o que há de melhor na tecnologia, está vendo aí? Então a noite vai ser de arrebentar aqui, chegou o grande dia desse evento, a expectativa é muito grande, e claro, nós vamos falar desse evento aqui, é, mostrando aqui o outro lado aqui, aí, Tó, você está vendo os palcos, aqui é os camarotes aqui, tem camarote do lado direito, do lado esquerdo, tem aqui já as barracas já montadas, né, os estantes, sei lá como é que chama isso aqui, mas é interessante que está tudo arrumadinho aqui, ó, olha só, então está tudo pronto à noite, vamos começar com o Felipe, que é um dos organizadores, é um dos envolvidos nesse grande evento que Teresina aguardava e que chegou o grande dia. Felipe, tudo pronto, só basta, só, 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 está aguardando chegar à noite mesmo, né? Tudo pronto, pessoal, mais um evento de sucesso realizado pela Calou Produções, e é isso aí, a gente aguarda todo mundo, lembrando que a gente ainda tem ingressos à venda na Calou Produções, Banca do Zezinho, é, a gente hoje, é, lembrando, pessoal, que é, é, hoje em Teresina é um dos maiores eventos que vão ser realizados, a dupla Henrique e Juliano, que está dupla, uma das duplas mais estouradas do Brasil, fora a presença do Avião e do Forró, que é a maior banda de forró também do Brasil e do mundo, é, forró, forró pegado, é, César Minotti e Fabiano, então, sim, são quatro atrações mesmo que vão fazer desse, de hoje, um momento inesquecível. E, e, lembrando também que o evento, ele tem vários espaços, para todos os gostos, tem pista, tem front, tem o camarote Amarok, que é um camarote mesmo gigante, com atendimento VIP, temos também o camarote Look, que é um, é o primeiro camarote com serviço prêmio, é, no evento realizado em Teresina, um, com bebidas como o Odipá, 12 anos, a Ciroc, é, que é uma vodka prêmio, uma, uma bebida importada, é, é, champanhe Casa Valduga, é, cerveja Brahma, água, refrigerante, entendeu? Então, e, é isso aí, então, a gente tá aí aguardando todo mundo. Felipe, é, a gente é bom salientar, é bom enfatizar a questão seguinte, questão segurança, aqui, muita segurança, equipes médicas, é, alimentação, estacionamento, então, os organizadores, a Calor Produções, todos envolvidos nesse grande evento, se preocuparam também, aliás, sempre se preocupam com isso, e quem vem pra cá vai ser bem recebido, né? Então, vocês vão se surpreender com, com a nova localização desse show, é, ela tem de tudo, segurança, é, tem duas entradas, é, é, localizado na, na zona, na zona nobre, é, de Teresina, bem ali no, bem aqui no Morro do Uruguai, a gente tem um estacionamento amplo, com 2 mil carros, lembrando isso, ah, não tem estacionamento, tem um estacionamento amplo, se você ver nossa maquete, e, isso aí a gente tem, e fora isso, é o cuidado que a Calor Produções tem, é, é, com o evento, com, com a segurança, e com todo o amparato de um, de um grande evento. Beto, só pra lembrar o que ele falou aqui, eu vou só endossar as palavras deles, quem vem aqui, olha, tem entrada pela João XXIII, tem entrada pela João XXIII, e quem vem aqui pela ponte Orferrais, na Avenida dos Ipês, tem também, quem vem do Disseu, não é? aqui, pra pegar a BR-343, quem vai para, para a Ladeira do Uruguai, tem também pela Caju, enfim, aqui tem muitos espaços, então, tudo pronto pra logo mais à noite, esse showzão. E, Beto, só pra finalizar aqui, ó, coincidência ou não, o certo é que nós estamos, olha a camisa aqui, a camisa, o óculos escuro, e os restinhos de cabelo, né, os carecas, né, é, igual a você, Beto. Três carecas agora envolvidas aqui nesse trabalho.